Hoje você vai conhecer a história de um excelente jogador francês que fez carreira no Arsenal e na seleção francesa. Um cara que atuava como meia-esquerda, mas que também poderia ficar centralizado com a mesma eficiência. Driblador, um cara bom de improviso, que ainda chegava muito bem no ataque e contribuía com gols. Aliás, belos gols. Ele foi peça fundamental daquele time dos invencíveis do Arsenal e foi presença constante na seleção da França, campeã do mundo e da Europa e que dominou o futebol no final dos anos 90. Senhoras e senhores, hoje a história dele, Robert Pirrées. Robert Emmanuel Pirrées nasceu no dia 29 de outubro de 1973 em Rennes, na França. Filho de pai português e mãe espanhola, o Pirrées optou por defender a França porque nunca recebeu chances da seleção portuguesa. E aí ele fez o caminho que está cada vez mais comum entre a boleirada. O cara joga pelo país onde ele se sente valorizado. Quando tinha só 7 anos, em 1980, já começou a jogar futebol. Começou a treinar no Rennes TN, onde ficou até 1986, quando foi jogar na base do Rennes. Enquanto adolescente, ele jogou no clube, que é o mais tradicional lá da sua cidade e é um time mediano do futebol francês. Porém, a sua estreia como profissional ocorreu só na temporada de 1992-1993, quando saiu para jogar no Messi. Outro clube de primeira divisão francesa. E nessa primeira temporada no time profissional, as chances não foram muitas e o garoto teve que conquistar o seu espaço aos poucos. Já na temporada de 1993-1994, o Pires ganhou mais oportunidades e já pôde se destacar dentro dos jogos. Quase sempre saindo do banco de reservas, já mostrando que era um cara muito habilidoso e muito bom na criação de jogadas. O seu clube, o Messi, acabou o campeonato francês na 12ª colocação, assim como no ano anterior. Nessa temporada, o Pires jogou 25 jogos e marcou um golzinho. Na temporada seguinte, houve uma melhora, tanto individual quanto coletiva. O Pires estava se desenvolvendo cada vez mais e se tornando um jogador que, além de driblar e criar jogadas, melhorava também a sua capacidade de finalização. Os resultados coletivos foram bons para os padrões do clube. O Messi conseguiu terminar o campeonato francês daquela temporada em oitavo lugar e conseguiu bater uma semifinal de Copa da França, onde perdeu para o Straussburg. Nessa temporada, já na condição de titular absoluto do time, o francês jogou 41 jogos, dos 44 que o time jogou na temporada. E aí ele fez 9 gols. Já na temporada de 95 e 96, o time do Messi seguiu evoluindo. E foi nessa temporada que a coisa começou a virar na carreira do Pires. Porque além da quarta colocação do campeonato francês, uma boa campanha, em que o Pires foi eleito o melhor jogador jovem daquela competição, o clube conseguiu vencer a Copa da Liga Francesa nessa temporada. Na trajetória, o Messi eliminou o Dunkerque, o Lille, um clube tradicional, e o Chamois Nortais. Na semifinal, eliminou o Gingamp. E na decisão, bateu o ótimo time do Lyon. Depois de um longo 0x0, vitória por 5x4 nas penalidades, e o primeiro título como profissional do jogador. Essa grande fase no clube, deu o Pires uma chance na seleção olímpica da França. Que obviamente jogou os Jogos Olímpicos daquele ano de 1996. E a França fez uma boa campanha na primeira fase. Mas acabou perdendo na prorrogação para Portugal no mata-mata. Apesar disso, o Pires foi um dos melhores do time. E aí, um mês depois, em agosto, ele foi convocado pela primeira vez para defender a seleção principal da França, para jogar em um amistoso contra a seleção do México. Depois disso, o Pires seguiu jogando pelo Messi. Agora com grande foco em conseguir jogar bem, para ser convocado para o Mundial de 1998. O Messi manteve boa regularidade no campeonato francês, terminando na quinta colocação. Além de conseguir disputar uma taça da UEFA. Entretanto, o clube não conseguiu ir muito longe. Nessa temporada, ainda meia-direita, jogou 41 jogos e marcou 12 gols. A temporada de 97-98 foi excelente para o Pires. O cara jogou muita bola pelo modesto Messi. Carregou o time. Jogando tanto centralizado como um 10, tanto quanto na meia ou na ponta direita. O Pires do meio para frente era aquele cara que a gente conhece como um coringa. O cara se virava em qualquer posição que o treinador colocasse ele para jogar. Essa versatilidade, um número como 9 gols e 10 assistências na temporada, fizeram com que o Pires, mesmo na condição de ainda reserva, não ficasse de fora da convocação da França que ele tanto almejava. E mais que isso, jogar tão bem, lhe rendeu uma transferência para um time maior do cenário francês, que foi o Olympique de Marseille. Com a camisa do MES, o Pires jogou 198 partidas, marcou 48 vezes, além de ter conquistado uma taça. E nessa Copa de 1998, que aliás foi disputada na própria França, como eu falei, o Pires foi na condição de suplente da equipe, que tinha caras fora de série na posição dele. Ele entrou em campo em três jogos, dois na fase de grupos e um mata-mata, nas oitavas de final, onde a França sofreu para eliminar o Paraguai na prorrogação. Nos jogos decisivos contra Itália, Croácia e principalmente o Brasil na final, ele ficou no banco e viu os companheiros em show de Zidane, diga-se de passagem, vencer aquela partida por 3 a 0. Com 25 anos, o Pires já tinha conquistado o mundo com a França. O Olympique de Marseille foi perfeito para o Pires se desenvolver ainda mais e ser mais competitivo em termos coletivos, porque o time era melhor que o Messi. Ou seja, ele tinha companheiros de mais qualidade e ao mesmo tempo ele se mantinha como titular e jogando praticamente todos os jogos. Tanto que na temporada, Marseille brigou ponto a ponto com o Bordeaux pelo título francês, mas que acabou escapando por causa de um pontinho. O futuro companheiro de Arsenal, o Wilthor, estava impossível e ajudou demais o Bordeaux nessa campanha. Outra competição que o clube bateu na trave foi na taça da UEFA e dessa vez, o Marseille não aguentou o espetacular time do Parma, de Crespo, Queza, Verão e companhia, e perdeu por 3 a 0 na grande final. Apesar dos vices, o Pires seguia se destacando e sendo um dos protagonistas do time. Na temporada, ele somou 47 jogos e 9 gols marcados. Na temporada seguinte, temporada de 99-2000, o Olympique passou longe das boas campanhas e do bom futebol jogado no ano anterior. O clube foi eliminado de forma precoce em todos os torneios. E na Liga Nacional, o francesão, não foi rebaixado por um fio, ou melhor, por dois gols. O Marseille acabou na 15ª colocação, uma posição acima da zona da degola, e teve saldo de 0 contra menos 2 do Nance, que caiu. Mesmo assim, o Pires seguiu sendo um jogador de grande valor, porque ostentava o status de sempre ser convocado para a seleção, mesmo com a má fase do clube. De olho nele, o francês Arsene Wenger, treinador do Arsenal, o fez um convite para se juntar aos Gunners assim que a Eurocopa terminasse, e obviamente foi aceito. Sendo assim, defendendo o Olympique de Marseille, o Pires jogou 93 jogos e balançou as redes 14 vezes. Em 2000, a França jogou a Eurocopa e novamente o Pires estava no banco da seleção. Ele jogou os 90 minutos em uma derrota para a Holanda na fase de grupos, e depois entrou no decorrer das partidas, tanto na semifinal contra Portugal e na grande final contra a Itália. Naquele jogo que o Trezegui meteu o gol de ouro dos azuis, e garantiu essa taça enorme para a galeria francesa, e claro, para a galeria do Pires, que ganhou a sua segunda taça na sua segunda grande competição oficial com a França. O Pires desembarcou em Londres com o título europeu na bagagem, e nessa temporada, defendendo o Arsenal, não conseguiu ganhar títulos, apesar de ter ficado muito perto, ter batido na trave, tanto na Premier League, quanto na FA Cup. Em ambas as competições, os Gunners foram vice-campeões. Nessa temporada, mesmo ainda se adaptando ao novo clube, ao novo país, o Pires foi um dos caras que mais jogou dentro do plantel. Foram 51 jogos e 8 gols marcados. Em 2001, a França jogou a Copa das Confederações, que inclusive eliminou o Brasil na semifinal, com um gol do Pires, em uma vitória por 2x1. Já na grande decisão, os franceses derrotaram o Japão, por placar mínimo, 1x0 e mais uma taça para a conta. E além disso, o Pires, que jogou demais nesse torneio, ficou com a bola de ouro da competição, ou seja, ele foi eleito o melhor jogador. Já na temporada de 2001 e 2002, o Arsenal conseguiu ser melhor que na temporada anterior. Dessa vez, não deixou escapar a Copa da Inglaterra, vitória contra o time do Chelsea, por 2x0 na final. Já no campeonato inglês, o Arsenal foi o grande campeão, tendo como vício o gigante Liverpool. Depois dessa temporada, rolou a Copa do Mundo de 2002, em que a França acabou fracassando e passando maior vergonha. Não passou sequer da fase de grupos. E devido a uma lesão, o Pires acabou, entre aspas, se livrando dessa barca e não pôde jogar essa Copa. Na temporada de 2002 e 2003, terceira já do Pires no Arsenal, novamente os Gunners brigaram firme pelo título inglês, mas ficaram em segundo lugar atrás do Manchester United, clube no qual o Arsenal teve grande rivalidade nessa época. Porém, na Supercopa da Inglaterra, com gol do brasileiro Gilberto Silva, o Arsenal foi o campeão, assim como na Copa da Inglaterra, onde os Gunners bateram o Southampton por 1 a 0, gol do Pires, que decidiu aquela final. Além dos dois títulos coletivos, o francês conseguiu entrar no time ideal do futebol inglês. Os números, 42 jogos, 16 gols. Em 2003, rolou outra edição de Copa das Confederações. Dessa vez a França, com adversários bem mais fracos, se comparados às grandes seleções, nadou de braçadas. Passou tranquilo da fase de grupos e depois fez o suficiente para ganhar aquele torneio. Das cinco partidas, o Pires marcou três gols e foi muito útil, muito importante na campanha do título da França. E na decisão, a vitória foi na prorroga diante do Camarões. Esse foi o quarto torneio oficial do Pires com a camisa da França e o seu quarto título, ou seja, estava com 100% de aproveitamento. A temporada de 2003 e 2004 está marcada até hoje na história do Arsenal e do futebol mundial. Os Gunners ficaram com o vice da Comunic Shield e caíram nas quartas tanto da Copa da Inglaterra quanto da Copa da Liga Inglesa. Mas no campeonato inglês, a campanha foi irretocável. 26 vitórias e 12 empates. O Pires jogou muita, mas muita bola. Claro que a sintonia e o momento dos companheiros ajudavam. Entretanto, individualmente, ele foi muito bem e entrou novamente na seleção de melhores do campeonato. O meio esquerdo jogou 51 jogos nessa temporada e foi às redes 19 vezes. Essa aí foi a temporada mais goleadora da carreira dele. Em 2004, a seleção francesa foi defender o seu título europeu em Portugal e passou bem na primeira fase. Porém, acabou perdendo nas quartas de final para a seleção grega, que surpreendentemente foi a campeã daquela Euro. O Pires jogou 80 minutos desse jogo de quartas de final, em que os gregos venceram por 1 a 0 e eliminaram daí os atuais campeões. Depois disso, o Pires até defendeu a seleção da França em algumas partidas de eliminatórias e amistosos. Entretanto, acabou não sendo mais convocado e perdendo espaço dentro da seleção para o Mundial de 2006. Então, com a camisa da França, Robert Pires jogou 79 partidas, marcou 14 gols, distribuiu 19 assistências e ganhou 4 títulos, incluindo, é óbvio, Copa do Mundo e Eurocopa. Já na temporada de 2004 e 2005, uma após o título inglês, o Arsenal bateu na trave e foi vice-campeão da Premier League. Na Liga dos Campeões, o clube foi eliminado nas oitavas de final, mas não passou essa temporada sem títulos, pois ganhou a Copa da Inglaterra e também a Supercopa da Inglaterra de 2004. O Pires atuou em 47 jogos e fez 17 gols. A temporada de 2005-2006 foi a última do Pires com a camisa do Arsenal, assim como de outros grandes jogadores de lendas do clube, como Denis Bergkamp. E foi nessa temporada também que o Pires protagonizou um lance no mínimo bizarro e muito engraçado, com o companheiro dele, o também francês, o Thierry Henry. Eles foram tentar reprisar uma cobrança de pênalti que o Cruyff fez lá atrás e que mais recentemente o Messi e o Soares fizeram também. Só que eles tiveram sucesso e no caso do Pires e do Henry, alguém faltou na coreografia e o resultado foi um pênalti perdido pelo Arsenal num jogo contra o Manchester City. E aí os Gunners tiveram uma oportunidade imensa de ganhar o maior torneio de clubes do mundo, ou seja, a Liga dos Campeões da Europa. O Arsenal tirou o Real Madrid e a Juventus, além do ótimo time do Villarreal de Riquelme, até chegar à final contra o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Teco e Eto'o. O Arsenal até saiu na frente naquela partida, mas levou a virada e perdeu de 2x1 para o time catalão. O goleirão Lehmann foi expulso e aí pra arrumar o time, o treinador Arsene Wenger tinha que sacar um homem de frente, o que normalmente os técnicos fazem. E o escolhido foi o Pires, que já estava insatisfeito com a situação de ter frequentado muito banco nessa temporada. Esse fator, e também a condição do Arsenal de querer só dar mais um ano de contrato pra ele, culminaram com a saída do francês do clube, onde ele virou lenda. E com a camisa dos Gunners, o Pires jogou 284 partidas, meteu 84 gols e ganhou 7 taças. Se sentindo desvalorizado no Arsenal por conta da sua idade, o Villarreal, que foi o rival na Liga dos Campeões, se tornou a casa do Pirré. Ele começou jogando bem e atendendo as expectativas do treinador Manuel Pellegrini. Porém, uma lesão, uma lesão muito grave de joelho, de ligamento, o tirou de combate por mais de 7 meses. Isso fez com que o Pires perdesse praticamente a temporada, pois ele jogou pouquíssimas partidas, foram só 13. Recuperado, o Pires jogou bem pelo Villarreal na temporada de 2007 e 2008. Conseguiu retomar o ritmo e ser muito mais participativo. O Submarino Amarelo, como é conhecido o Villarreal, conseguiu jogar bem e acabou o Campeonato Espanhol daquela temporada em segundo lugar, deixando o Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha para trás. E acabou perdendo só para o Real Madrid, que acabou sendo o campeão. O Pires atuou em 39 jogos e marcou 4 gols. Já na temporada 2008 e 2009, o Pires continuou sendo um cara muito regular, mas já não era aquele jogador decisivo dos velhos tempos de Arsenal. Arsenal, aliás, que foi o Algos do Villarreal na Liga dos Campeões. O clube acabou sendo eliminado pelos Gunners nas quartas de final e o Pires não fez valer a lei do ex. No mais, o Submarino fechou o Campeonato Espanhol com mais uma campanha boa, terminou na quinta colocação. O meia francês disputou 40 jogos e fez 4 gols. A temporada de 2009 e 2010 foi a temporada que o Pires deixou o Villarreal. O clube até pensava em uma renovação, mas, precisando de jogadores mais jovens, o contrato do Pires não foi prorrogado. Então, ele conseguiu com o Villarreal um sétimo lugar no Campeonato Espanhol e caiu precocemente na Liga Europa. O último jogo com a camisa do time foi em uma vitória contra o Valencia pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. No clube, o Pires somou 129 partidas e marcou 18 gols. Sentindo que ainda tinha uma lenha para queimar, o Pires voltou a jogar na Premier League, agora com a camisa do Aston Villa. Primeiro, ele treinou um das dependências do clube, depois, sinou o contrato. O clube fez campanha de meio de tabela. Depois do fim da temporada, acabou deixando o clube. No Aston Villa, o Pires disputou só 12 jogos e marcou um gol. Depois de praticamente ter encerrado a carreira, em 2014, o Pires assinou com o Goa da Índia para promover a recém-criada Liga Indiana de Futebol. Para mim, o projeto e a paixão pelo jogo são muito importantes. A Índia precisa de um começo, você precisa progredir e para mim isso foi muito importante. Recebi oferta dos Estados Unidos e do Catar, mas queria fazer parte de um novo começo para o esporte na Índia. Quanto às condições, todos nós sabemos, mas estou pronto, treinando forte. Eu gosto da pressão. Por lá, ele jogou só 8 partidas e meteu um golzinho. Somando todos os clubes, o Pires disputou 724 jogos, fez 166 gols, deu 98 assistências e conquistou 8 títulos. Um jogador extremamente categórico, que se nunca foi o grande protagonista nos times, foi um coadjuvante de muito, mas muito luxo e que consagrava os seus companheiros. Um cara que ganhou tudo com a sua seleção, algo muito raro e muito difícil, além de ser vitorioso por clubes. Poder jogar praticamente qualquer posição do ataque. Um jogador realmente incrível. A você que assistiu até aqui, fica o meu agradecimento de coração e o pedido da curtida e do compartilhamento do link desse vídeo com todos os seus amigos. Semana que vem, tem mais. até a próxima e falou! Falou!